Emenda Constitucional 127-2022, altera o artigo 198 da Constituição Federal para que a União preste assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e às entidades filantrópicas para o cumprimento dos pisos salariais profissionais nacionais para o enfermeiro, técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem e a parteira. Altera o artigo 5º da Emenda Constitucional do número 109, de 15 de março de 2021, para estabelecer o superávit financeiro dos fundos públicos do Poder Executivo como fonte de recursos para o cumprimento dos pisos salariais profissionais nacionais para o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem e a parteira, e da outras providências. Brasília, 22 de dezembro de 2022. Emenda Constitucional 128-2022, acrescenta parágrafo 7º ao artigo 167 da Constituição Federal para proibir a imposição e a transferência por lei de qualquer encargo financeiro decorrente da prestação de serviço público para a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. Brasília, 22 de dezembro de 2022.